Elevadores, o assunto de agora é, de fato, o meio de transporte mais seguro do mundo. Mas de vez em quando ele prega algumas peças na gente. Pois é, Fernanda, é preciso ficar atento. Por isso eu faço uma pergunta pra você aí de casa. Você sabe qual que é a importância de um elevador estar dentro das normas técnicas? Se não sabe, fique atento a essas recomendações. Ele é levado em consideração na hora da compra de um imóvel. O conforto que os elevadores trazem é, sem dúvida, uma das maiores facilidades que a construção civil proporciona. Atualmente, é difícil imaginar um prédio que não tem esse serviço, não é mesmo? Mas você já parou pra pensar na necessidade de manutenção desse equipamento? Um ponto principal que eu acho é que, na hora da compra do elevador, você tem que sempre se preocupar em pegar uma empresa que tenha credibilidade, uma empresa que tenha registro no CREI, uma empresa que tenha um profissional habilitado, que com essa atividade possa dar uma assessoria adequada. Porque o usuário, normalmente, ou usuário, ou quem está comprando, não tem o conhecimento técnico pra discernir qual é o modelo, qual é a forma mais correta. A cada três meses, uma empresa autorizada realiza a manutenção desse elevador. Ainda que esse equipamento fique instalado por pouco tempo, é necessário que os trabalhadores sejam treinados para operar. Os usuários, principalmente em edifícios, são treinados pra isso, pra que ele possa tomar a decisão certa no caso de uma ocorrência de qualquer defeito no elevador. Responsável por proporcionar comodidade e acessibilidade, os elevadores residenciais também precisam estar dentro das normas de segurança pré-estabelecidas pela ABNT. Pra cada tipo de elevador, existem normas a serem seguidas. Segundo esse engenheiro mecânico, é necessário seguir um checklist para garantir a segurança dos passageiros. Cada tipo de elevador tem uma norma específica para o tipo de transporte vertical a que ele está sujeito. Então, um elevador elétrico, por exemplo, tem uma norma a ser seguida, a NM207. Então, a gente faz todo o acompanhamento, todos os insumos, eles têm que estar adequados à norma. Toda a montagem tem que seguir as normas vigentes também, né? No caso, essa é a NM207. E, posteriormente, a gente faz um... Temos um checklist de conferência de acordo com a norma e fizemos toda a vistoria no local. E, após a finalização da montagem, conferimos todos os itens e entregamos ao cliente. Estar dentro das normas também é uma prioridade para as construtoras. Nessa empresa, no sul do estado, o engenheiro civil responsável fala sobre o principal objetivo e responsabilidade das construtoras. Garantir o pleno funcionamento dos elevadores aos futuros moradores. A responsabilidade da construtora, né? Em relação aos elevadores, começa já desde o projeto, né? Prevendo um espaço para a instalação do equipamento, né? Onde se atenda todos os pavimentos, garantindo acessibilidade. Em caso de elevadores residenciais, após a entrega do empreendimento, a responsabilidade de manutenção do equipamento fica por conta do condomínio. O condomínio, ele tende a fazer um contrato de manutenção com essa empresa, né? Que faz todas as revisões, as manutenções, para garantir a trabalhabilidade, né? E que o equipamento, ele tenha uma boa vida útil e dure bastante tempo, né? Importante, né? Manutenção em dia é a segurança para todos que usam. Não só para os donos aí dos imóveis, dos prédios, mas para todas as pessoas que acabam acessando. Segurança, esta é a palavra. Para os profissionais de engenharia, agronomia e geossciências, o futuro se constrói agora. Oferecimento CREA Santa Catarina. Não só para os profissionais de engenharia, agronomia e agronomia.